Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, então, o tema de hoje é um ouvido especial. O ouvido das ovelhas. Os lobos têm ouvidos. Mas não escutam a voz do pastor. Mas se você tem ouvido, você vai entender o que o Espírito lhe diz. Ontem estava assistindo um programa de filósofos. Muito interessante. Foi na parte da manhã. E estavam ensinando como ler um livro e sacar proveito desse livro. Por exemplo, eu sempre fui fatal lendo livros. Nunca pude terminar um livro em minha vida, ainda que fosse assim fininho. Na metade me aborrecia. Então, eu tinha uma desordem emocional que quando lia o primeiro capítulo, ia para o segundo, esquecia do primeiro. Possivelmente, você se identifica com isso e não se sinta mal, porque entre nós há de tudo. Ou seja, quando a pessoa tem uma infância de muita turbulência, então se tem a tendência de não aprender com mais destreza, como deveria aprender. Então, sempre notei que eu não podia ler naturalmente. A mente que tem sabedoria diz, que bom, porque se chego, quem sabe a ser mais inteligente, não haveria entendido esta sabedoria. Ou seja, Deus prepara já de antemão os vasos. Por isso, você não pode viver em complexo, nem criticar-se, nem sofrer por aquilo que não pode fazer. Ah, o que se eu tivesse feito isso, meu papai tivesse feito aquilo, e não se pôde. E entra em complexos, então, não estás consolado. Tu tens que dar graça por tudo em tua vida, porque se caíres na trampa do, ah, poderia ter feito e não fiz, então está liquidado, porque isso já passou. E tu não podes regressar os dias que passaram. Então, você tem que buscar a loucura que nós damos aqui. Qual é? Que tudo obra para bem. Isso é uma loucura. Que fácil, apóstolo. Aqui se resolve tudo. Evitamos, somos uns irresponsáveis, porque tudo obra para bem. Não, assim quem diz são as mentes lá. Não. Deus tem seus escolhidos. Olha, somente com o fato de que estejas aqui e nada mais, deves dar um aplauso bem grande a ti mesmo. Porque, olha, tem gente que não pode estar aqui. Você vê algumas cadeiras vazias aqui, não é verdade que há algumas vazias? Claro. E, no entanto, há uma sinagoga por aí que não sabe nem somar dois mais dois. Eu não entendo. E estão cheinhas. Por quê? São gente, como Paulo chamou, cães religiosos. Gente que não pensa. Então, onde que é? Vejam, veem uma cruz e dizem, ah, isso é uma igreja, isso é bom para mim, futuro dos meus filhos e tal. E entram aí. E não sabem onde estão se metendo. Imagina, se não tem sabedoria. Então, eu estava ouvindo esses filósofos. E, é verdade, que eles sabem. Eles sabem porque estavam dando uns cortes. Porque você sabe que o conhecimento é conhecimento em qualquer matéria onde você entre. Então, conforme o mestre é a pessoa que te ensina, tu podes desenvolver destrezas naquilo que você desenvolve. Então, eu vi que era interessante. Mas, então, veio uma voz assim e me disse, e por quê? Ah, perdoa-me. E esses homens leem todos os livros que aparecem no mercado, especialmente os de reputação. Qualquer escritor novo por aí, não. Eles têm luta contra esses livrinhos. Mas, se o homem já tem um histórico na literatura e tem um doutorado em literatura e sabe escrever e sabe compor a forma que eles dão para que seja interessante, eles pegam esses livros. Seja inglês, qualquer idioma, eles pegam e... Porque é daí que eles desenvolvem sua filosofia. Então, eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz que me disse, e por que eles não podem ler um livrinho teu, que isso eles leem em meia hora? Por quê? Porque aí não podem desenvolver-se. Sabe por quê? Porque o conhecimento que se registra aqui nesse ministério é um conhecimento. Que somente um gênero, uma raça que viria, poderia escutá-lo. Bem, veja que ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. E a voz... E a voz do inimigo não podem escutar. É um dom. Bem, é o dom de crer. Diz, havendo crido nele. E depois te diz, isso não é de voz, é dom de Deus. Tu tens um dom de crer naquilo que é a verdade. Ah, e se isso aqui fosse mentira, por que outros não podem vir aqui e dizer, olha, isso é mentira? É porque eles não podem nem entender a mentira. Nossa, que eles dizem que é mentira? Eles não sabem como dizer que é mentira. Olha que complicado está a coisa. Ou seja, isso é mentira. Ok. Então, mostra-me onde está a mentira. Ah, não posso. Isso a mim me tem como dizem por aí. Pate difuso. Ou seja, estamos em mentira. Eles não podem dizer onde está a mentira. Mas eles dizem... Tampouco eles sabem se tem a verdade. Te digo, isso está... Vamos ver a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12, para ver do que estamos falando. E nós não recebemos o Espírito do mundo, quando diz Espírito, é ensino. Porque, ao ler a outra parte do outro Espírito, te diz, para ensinar-nos o que Deus nos concedeu, assim que está nos falando de dois Espíritos. Veja o que diz. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para quê? Para quê? Ou seja, esses são dois Espíritos que ensinam. Um é o do mundo, e o outro é o de Deus, que te ensina o quê? Que Deus o quê? Que Deus o quê? Então, qual é o propósito desse Espírito? Que tu saibas o que Deus o quê? Agora, se tu recebes o Espírito do mundo, e o Espírito do mundo não são demônios com garfos, assim, não. Está falando de Espírito de ensino. O Espírito do mundo é o Espírito da lógica que os pastores de hoje têm. Eles fazem lógica com a própria palavra de Deus, e te dizem olho por olho, dente por dente, tu tens que pagar, se pecas, te perdes, o diabo te leva, te dizem mil coisas. Mas, com o Espírito do mundo, eles não podem entender, não podem dividir, não podem traçar o que é a verdade. Isso é um Espírito que se fez no capítulo 1, verso 21, veja o que diz. Isso é para aquele que tem entendimento, que pode ouvir, ouça. Isso é um centro de educação, isso aqui não é para que você venha, ah, deixa eu ver o que vai dizer no serbão. Isso aqui não são sermões. Eu vejo essa gente que vai à igreja o domingo para interter a mente, para lhe tirar o peso da consciência. Eu fui à igreja, estou me portando bem. Nós não estamos falando disso aqui, não. Sempre que tem gente que vai à igreja para dizer, olha, demonstrei a minha família que eu fui à igreja. Estou dando bom exemplo a minhas crianças, meus filhos, fui à igreja. Isso aqui, ao contrário. As crianças se descobrem e dizem, ih, meu pai, aqui eles pensam, por isso são conhecidos como a super raça. Olha, ontem estava assistindo o Telegram e de repente perguntaram a um menino assim, quais são os três tipos de sabedoria que existem? Não, não, de poder, três tipos de poder. E eu disse, três tipos de poder? Peraí, que isso aí está, e me agarrou aí. Ou seja, que isso fui eu que ensinei. E agora esse menino, três tipos de poder. Então o menino disse, bom, está o poder dos governos, que é um poder político, um poder... O menino dizendo. Está o poder enganoso, que é enviado por Deus. Sim, a Bíblia diz, um poder que Deus envia para que crie na mentira. E então está o terceiro poder, que é o poder do Evangelho. E o Evangelho não é vergonha, meu. Peraí, que você também aí não sabia nada, é eu que estou te lembrando? Você já havia se esquecido disso? Então, esta sabedoria, veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Pois, já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura de quê? Essa loucura é a sabedoria que nós estamos falando, a loucura da pregação. Por isso é que o filósofo que chega aqui e tem muita educação, entra em dificuldade logo em seguida, não está vendo que ele possui uma sabedoria que concorda com as coisas deste mundo? Que faz sentido porque ele não se atreve ir ao escritório falar uma das nossas loucuras? Então ele tem que... Ele causa dificuldade em sua mente porque são mentes laboratórias. Então, se envergonham em público do fato de dizer, olha, o que acontece é que quando o diabo foi destruído, foi imputado a mim a justiça de Deus e com uma só oferta estou perfeito para sempre e... Neste mundo isso não cabe. Ah, e que eu tenho um anjo que cuida da minha vida porque me foi designado um anjo. E através da minha língua, da confissão, ativo o serviço angelical da cobertura que eu possuo. Então você diz isso lá no escritório, olha, imediatamente dizem... Não convide ele para a festa. E o marginalizam. Mas, para nós que gostamos dessa loucura, não temos dificuldade. Hum... É... Ai, pai... É que isto é uma forma de interpretação não antes divulgada. Conhecida, sim, mas propagada, não. Paulo a conheceu para escrevê-la imediatamente. Paulo escreveu, todo mundo a seu lado se enforcou. E ele disse, todos me abandonaram. Porque não estava... O fato de entender não estava para aquela época. Senão que Paulo escreveu e ele mesmo disse, depois da minha partida, virão lobos vorazes, que são esses filósofos e doutores. E gente muito decente na sociedade. Não entenda mal o termo lobos vorazes, como um lobo com dentes e... Porque esse é o problema que há no idioma figurativo bíblico, né? A besta. A besta é um homem, quem sabe, bonito, elegante. Não, não, eu não estava falando de mim, não. Mas... Vão fazer eu ficar vermelho. Bem, não tão bonito, né? Mas passável... Ih, para consertar isso agora vai ser um problema. Fizeram eu ficar vermelho, imagina. Estou vermelho, Lisbeth? Um pouquinho? Fizeram eu ficar vermelho, Lisbeth? Então... Apocalipse 17, 9. Isto é... Isto... 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 Para a mente... Diga, mente... Que tenha... Para a mente que... O quê? E se a mente não tem sabedoria? Vamos imediatamente, porque eu não quero me meter nesses montes aí, porque isso aí está ao redor de Roma e podem impedir os doze aviões que... Vamos à primeira carta aos Coríntios, de novo, capítulo 2, do verso 14 em diante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 16. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Olha... E essa sociedade está cheia de homens naturais? Você sabe como diz a versão antiga? Essa está revisada pela linguagem, voltamos ao mesmo, e diz, mas o homem bestial, o homem animal, assim diz, não é assim? Verdade que diz? A tua diz assim? Olha, aí está. O homem animal não percebe as coisas do Espírito de Deus, por quê? O que deveria ser uma boa loucura, nele é o contrário, para ele, são loucuras, e dizem, não, não, isso não pode ser assim, e não as pode entender. Siga, porque se discernem como? Em câmbio, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado de ninguém. Que é o que eu venho fazendo aqui? Eu venho julgando as pessoas. Hoje peguei milhares, milhões de pessoas, eu julguei por dois mil anos, e disse que eles estavam mal, tinham o Espírito do mundo e, por causa disso, não puderam entender. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá, mas nós, temos o quê? Temos o quê? E o que diz Apocalipse 17, 9? Isto para a mente, que tem sabedoria. Por isso, esta mente, estamos falando, é um link que foi posto em ti, é um tip que tu tens aí, metido, que foi metido por Papai Deus, e és bem-aventurado se o tens. E esse tip, olha, assim, ah, e quando eu te falo, você crê em mim imediatamente. E mais, você nem verifica. Ah, que tu está suposto a conferir, peraí, deixa eu ver se está me dizendo a verdade. E já, você está tão convencido que é o mesmo Espírito, que eu falo e você, assim é. Por isso é que a imprensa diz, é perigoso, porque o homem fala e eles dizem que sim, logo em seguida. E se ele os levar para o líquido, para aquela sopinha lá? E se os leva para um assassinato em massa? Porque eles pensam assim. Mas por que pensam assim? Porque eles não têm a mente de Cristo, não têm o conhecimento. Veja como Paulo apresentou isso a Timóteo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Por isso mesmo desenviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos recordará meu proceder em Cristo, ouça isso, da maneira com a qual ensino. Isso é uma maneira. Sabe que eu sempre me perguntava que se eu, que não tenho estudo, que não tenho muito conhecimento, e não posso nem estudar, nem ler um livro, não tenho capacidade, não fui formado assim. Por que eu desenvolvi uma forma de ensino que convence a tantos milhões de pessoas? Mas é a forma de ensino, porque eu vejo a nível mundial, quando escrevem nos e-mails que chegam, no melhor dia da tua vida, pá, ah, isso são termos nossos, ordenando nossos pensamentos, termos nossos, celebrando a morte da morte, olha, isso pega aí, peraí, celebrando a morte da morte, e isso para você é uma loucura gostosa. Então há uma forma de ensino, e essa forma de ensino é um fundamento, um espírito, um evangelho, um proceder. Veja como Paulo continua dizendo, aí diz que essa forma de ensino é poder também. Voltemos ao mesmo verso, ou ao 18, eu acho que é agora. Mas alguns estão envaidecidos, como se eu nunca tivesse de ir a voz, ou seja, que mudaram a forma de ensino dele, mas irei em breve a voz, se o Senhor quiser, e conhecerei não as palavras, senão o poder dos que andam envaidecidos, porque o reino de Deus não consiste em filosofias, em palavras vazias, senão em quê? Ou seja, porque veja, as palavras são palavras, mas há umas palavras que têm uma forma de ensino, que são diferentes das demais palavras. Eu sempre, eu sempre falei aqui sobre a unidade do Espírito, porque a unidade do Espírito é manter essa mente assim. Se tu e, sim, você e eu temos que proteger com que a mente não saia daí, porque essa é a unidade. Veja o que diz Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Como você tem que guardar, tem que me ajudar a isso. Eu, pois, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com a qual foste te chamados, com toda humildade e o quê? E mansidão, suportando-vos com paciência uns aos outros em amor. Solícitos em guardar a unidade de JH. Se tu não guardas isto, cai tudo no chão. Olha, um corpo, um espírito, como foste também chamados, em uma mesma esperança de vossa vocação. Um Senhor, não três. Eu sempre falei a vocês aqui dos exemplos dos hambúrgueres, e não vou mencionar essas pessoas que vendem hambúrgueres aqui nos Estados Unidos, porque estaria fazendo para eles uma promoção grátis, a menos que me enviem mil sanduíches para cá agora, e paguem com isso. Mas, igual as bebidas, tenho que mencionar as colas, tem muitas colas, Pepsi-Cola, Coca-Cola, muitas. Você sabe as brigas de família que tem havido nessas corporações para manter esse líquido com a mesma soda, e para manter, como são família, e sabe que na família sempre tem alguém que acha que sabe de tudo. Não, se conseguimos isso, vamos mudar esse selinho aqui, vamos pôr isso aqui, então os mais velhos da família dizem, olha, até aqui, esse produto se vendeu, não venhamos com coisas novas. Isso pode fazer com que nosso quiosque caia. E então, às vezes, tem que ir à votação, maioria, até que votaram seis contra dois, e seis contra um, e aquele que deu a ideia foi embora tribulado. Vocês aqui acham que sabem tudo, vocês são uns velhos, eu sou um homem jovem, a juventude mudou. Sim, nós somos velhinhos, mas isso aqui ainda produz milhões e não vamos arriscar que por tua juventude você mude a Coca-Cola e meta aí um sabor de caramelo. E você sabe quantas franquias eles tiram essas cadeias de hambúrguer? Olha, tem gente que viaja. Eu disse a vocês um exemplo, porque eu viajei com um rapaz que tinha seis milhões de milhas, e então eu disse, olha, jovenzinho e com tantos milhões de milhas, eu tenho três milhões de milhas e eu, olha, eu levo anos viajando, mas esse aí é um rapaz jovem. Como é que tu viaja tanto? Ah, que eu tenho que estar metido em toda a América Central e do Sul, onde estão essas cadeias de hambúrguer conhecidas, e eles me enviam. Porque essa franquia, se mudam o papel, se mudam o sorvete, se mudam a qualidade da carne, se mudam o queijo, qualquer coisa dessas aí, podem permitir que a franquia seja tirada deles e o negócio então vai abaixo. Tem que manter a unidade. Custe o que custar. Olha, eu tenho tido que lutar aqui para manter essa unidade, porque às vezes se metem espíritos ou ensinos, se metem coisas aí que a mim me doem. E, olha, às vezes eu não posso falar claro por causa da imprensa. Você sabe que estamos sendo vigiados, então eu tenho que estar suavizando as coisas para não dizer a realidade do que foi que aconteceu. Mas daqui, alguns foram embora. E por quê? Porque tem que velar pela unidade. Porque até aqui, este é o evangelho que ninguém havia pregado em dois mil anos. E aquele que se meter, a mim não me importa quem seja, aquele que se meter contra isso, o corta pela metade, porque não se pode. Imagina, eu tenho que proteger o manicômio. Se você sana os loucos, eu vou ficar sem trabalho. Não diz que somos salvos pela loucura da pregação. Então, eu tenho que pregar loucura aqui. Então, onde é que se fala de louco? Nos manicômios. E com os loucos? Não se tem muito trabalho. Não se necessita muitas pessoas, porque estão loucos. Lembra o exemplo? De... Do manicômio, que tinha como mil e quinhentos presos. E havia um pessoal de três. E disseram, olha, um pessoal tão baixo para a unidade do manicômio. Bom, eu digo, a parte dos enfermeiros e coisas, isso. Mas nos escritórios, né? E disseram, não, aqui não se necessita muita gente. Peraí, mas comigo... E se esses loucos se unem? Não, os loucos nunca se unem. Estão loucos? Ah, os loucos? Você os mantém simplesmente aí, porque estão loucos. Então, esse ministério representa a loucura de Deus. E então, tem que se guardar essa loucura, porque essa loucura é a que te dá repouso, te dá paz e te dá herança. Imagina. Imagine que essa loucura, quando me dizem, olha, dizem por aí que você não vai morrer. Se eu ficar muito tempo aqui, qualquer um morre, porque essa carne... O que isso aí está tratando de dizer é que é imortalidade. Ou quando esse mortal for vestido de imortalidade. E o que é isso? Não, isso é o que eles pregam. Todos os cristinos por aí que dizem que são cristãos, dizem que um dia, a única coisa é que eles estão esperando que Cristo venha voando numa nuvem e os leve não sei pra onde. Então, nós cremos aquilo que diz a Bíblia, que para entender a vinda do Senhor, a segunda tem que entender a primeira. A primeira veio como? Ensinando. Não que ele veio num pré-zépio. Olha, o importante aí não foi o pré-zépio, nem o tempo que passou com Maria. O importante aí foi quando o pombo disse, esse aí é meu filho amado. E aí começou o ministério. E aí o ministério começou. E como é que começou? Olha, ensinando. É necessário. E como o Jonas esteve no ventre da baleia, eu também. E assim ensinando, pra quê? Pra vencer a morte. Pois então, como tu vai entender a segunda vinda? Teria que aparecer alguém ensinando o que estamos falando aqui. E isso, tu tens que proteger. abençoados com todas as bênçãos. Que loucos! Vocês são bem louquinhos!